Nossa reportagem conversa agora com o cirurgião dentista Hernando Fernandes, o homem das duas rodas. Agora, Hernandes, eu pergunto para você, como começou essa paixão? Aos 12 anos de idade, meu pai me deu uma bicicleta e a partir daí comecei a fazer viagem. 30 quilômetros, 40 quilômetros. E morando em Patos, eu ia sempre a São Mamede, Santa Luzia, Água Branca. E essa paixão foi aumentando e hoje, aos 43 anos de idade, fiz a proeza de fazer 900 quilômetros em 4 dias e meio. A viagem de João Pessoa foi uma viagem, com certeza, uma que marcou a sua vida, né? Agora eu quero que você detalhe como foi essa viagem até a nossa capital. Primeiramente, a palavra certa é perseverança. Contra o vento, cheguei lá, ainda voltei, dando um total de 900 quilômetros. A perseverança é que me deixou lá e o incentivo também de todos os amigos da ciclovia que ligavam, incentivando, que chegue lá, volte e faça uma boa viagem. E isso mostra esse calor humano que os ciclistas demonstram para todos nós. Teve também viagens no Brasil e viagens no exterior. Agora eu quero que você fale primeiro das viagens aqui no Brasil. Fora as cidades aqui circunvizinhas, já fiz João Pessoa Natal, já fiz Brasília, já fiz Chapada dos Veadeiros, já fiz Chapada Diamantina e Maragogi. E no exterior já fui para Nova York, Las Vegas, Deserto de Nevada e Red Rock Canyon. Qual a sensação, Hernando, de estar nessas viagens no Brasil e até mesmo no exterior, como você falou que já foi em Nova York, né? Qual a sensação de você pedalar em cima de uma bicicleta do Brasil e também no exterior? Olha, o lazer, na realidade, é algo obrigatório para a nossa vida. O lazer nos traz saúde. E eu me identifiquei com a bicicleta porque a cada cidade que a gente passa, a gente conhece novas pessoas, vai quebrando o nosso tabu a nível de limite, limite físico. E isso é o que nos dá prazer em pedalar. Tem alguma meta agora a ser batida? Alguma outra cidade mais longe daqui da cidade de Souza que você pretende ir em cima de uma bicicleta? Ah, meu sonho é fazer Santiago de Compostela, que seria sair da França, chegar à cidade de Santiago com 870 quilômetros e continuar até Portugal, chegando a 1.100 quilômetros. Esse ano ou próximo, com certeza, irei fazer. E a família apoia nessas aventuras? Com certeza. Minha esposa liga frequentemente pra mim, mas ela confia e sempre me dá apoio. Ela é quem faz minha mala, ela é quem me incentiva. E é outra paixão que eu tenho. Tem algum evento aí de bicicleta, das rodas? Qual o próximo evento que vai ser aqui na nossa cidade? Estamos em maio e agora no dia 31 tem o evento agora do passeio ciclístico da ciclovia que convidamos todos os paraibanos, Patos, Campina Grande, João Pessoa, Cajazeiras e outras cidades que sempre dão apoio nesses eventos ciclísticos que compareçam para prestigiar essa vida ciclística, essa amizade ciclística, esse calor ciclístico que nós temos. Agora tem uma dica que você pode deixar para as pessoas que gostam de andar de bicicleta ou até mesmo que sonham em viajar. A dica principal para você fazer um passeio ou uma viagem ou um desafio seria o prazer de andar de bicicleta. Esse é o motivo principal de você conquistar qualquer objetivo em cima de uma bicicleta, em cima de uma bike. Obrigado. Obrigado.